O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo beijo em mim, teu cheiro comendo Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina um momento, desviaja em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto do teu beijo